Oiê! Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Giovanna e eu tô aqui com a parte 2 de ensinando transições no After Effects. Lá no meu Instagram, because__gio, eu pedi pra que vocês colocassem qual transição que vocês queriam que eu ensinasse aqui. Então, acho que ganhou foi o girinho legal e o quadradinho. Então, eu vou ensinar essas duas aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E sigam o meu Instagram, because__gio. Então, vamos lá! Bom, então vamos começar aqui, né? Eu vou adicionar aqui as minhas duas fotinhas. Olha que maneiro! Agora que a gente tem as nossas duas fotinhas cortadas, vamos fazer a transição. Bom, primeiramente você vai adicionar o efeito Motion Tile pra essas duas fotos, ó. Vai colocar 400 aqui, 400 aqui. E vai apertar nesse negócio aqui pra poder espelhar. Ah, outra coisa que eu esqueci. Pra você fazer essa transição, você tem que ter o plugin Sapphire, ok? Então, vamos adicionar aqui esse daqui, ó. Seleciona a foto e aperta U no teclado. Vai mostrar todos os keyframes que tem na foto. Vai até quase o finalzinho e coloca 90. E move ele até o finalzinho certinho. Daí você vai selecionar os dois keyframes. Selecionar os dois e apertar F9 no teclado. E vai pro botão de curva dos gráficos. Ah, mas Giovana, como que chega nesse gráfico? Vocês vão aqui apertando esse botãozinho. Deve tá esse daqui, né? Então, você vai, aperta aqui, ó. Daí vocês vão colocar esse daqui. Daí agora, a gente vai copiar esse efeito que tá aqui, Ctrl C, e vai dar Ctrl V nesse daqui. Então, seleciona a segunda foto, aperta U. Daí você vai trocar esses dois keyframes. O que tá zero, você vai levar pro final. E o que tá nesse com 90, a gente vai deixar menos 90. Só que tá horrível, porque tá sem curva. Daí vocês selecionam eles e vai no botão de gráfico. Daí coloca o gráfico pra cima. Tá, então a gente vai clicar na primeira foto, R. Vou fazer a mesma coisa no outro. Vamos apertar R pra Rotate, Rotation. Daí, ó, vocês colocam... Onde que tava o outro keyframe? Coloca ele pro final. Aí. Daí o outro, a gente vai colocar 90. Daí pronto. O outro keyframe aqui no início vai ser 90. Daí seleciona os dois, F9, e vai pras curvas. Daí, ativem o Motion Blur nos dois clips, assim. Daí ficou assim. Vamos pro próximo, né? Que é o quadradinho. Coloque a foto por baixo, tem que ficar até o final, junto com essa daqui. Essa daqui vocês só vão adicionar no meio desse daqui de baixo. Vai ficar assim. Tá, cliquem na foto que tá de cima. Vão pegar essa daqui. E vão fazer um quadrado aqui, ó. Daí vocês vão apertar P. E vão mover ele até mais ou menos aqui. Aqui, tá bom. Daí vocês vão adicionar um keyframe. E vão passar esse keyframe lá pro final da foto. Coloquem outro keyframe. E daí vocês vão puxar a foto pra lá, pra ela não aparecer. Vão selecionar os keyframes e vão apertar F9. Vão pras curvas. E daí, apertem esse negocinho aqui, ó. Separar as dimensões. Daí agora vocês voltam pro gráfico normal. E colocam o gráfico pra baixo. A gente vai no clipe agora de baixo. E aperta P. Daí adiciona um keyframe. Passa esse keyframe. Não, esse keyframe vai ficar aqui mesmo. Daí vocês vão pro final do clipe. Quase pro final. E vão mover essa foto um pouquinho pra cá. Daí, ficou assim. Seleciona os keyframes. Aperta F9. Vai pras curvas. Daí você coloca separar as dimensões. E coloca os gráficos pra baixo de novo. Então vai ficar assim. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E se inscreva no canal, por favor. E me siga na rede social que eu tenho. Que é o Instagram. Because underline under... Ai, meu Deus, eu falo tudo errado. Underline Gio, ok? Porque lá eu posto meus vídeos. Pra vocês verem como que eu edito. E tal. Então, bye bye, gente! Tchau, 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 tchau.